O que é uma sequência e como a gente sabe se ela converge ou diverge? Oi, gente! Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre sequências e como a gente calcula o limite delas, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então, para a gente começar a falar sobre sequências, vamos supor essa situação aqui. Aqui, você está estudando o cálculo e aí, para você ficar cada vez mais craque nos exercícios, você decidiu que todo dia você vai fazer o dobro de exercícios que você fez no dia anterior. E aí, você vai fazer isso durante 10 dias, porque daqui a 10 dias é a sua prova e aí você vai seguir esse esquema durante esses 10 dias que faltam. Então, como vai funcionar ali a quantidade de exercícios que você faz a cada dia? No primeiro dia, vamos supor que é hoje, você vai fazer um exercício. Bom, como cada dia você vai fazer o dobro de exercícios do dia anterior, então, amanhã, que é o dia 2, você vai fazer 2 exercícios, certo? Aí, no dia 3, você vai fazer 4, que é o dobro. No dia 4, você vai fazer 8. E assim vai até o décimo dia. E aí, quantos exercícios você vai fazer nesse décimo dia? Bom, tem duas formas de a gente verificar isso, né? Ou você continua aqui a sequência, vai fazendo dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, até chegar no dia 10 e aí ver quantos exercícios você vai fazer, né? Mas concorda que isso seria totalmente inviável se eu perguntasse, por exemplo, ai, no dia 36, quantos exercícios você vai fazer? Demoraria muito até você fazer até o 36, né? Mas a gente tem uma sorte matemática aqui, que você está seguindo um padrão, né? Você não está fazendo aleatoriamente o número de exercícios. A cada dia, você faz o dobro que você fez no dia anterior. Então, a gente consegue achar uma lei geral aqui para a quantidade de exercícios que você vai fazer em cada dia n. Ó, vamos ver. Então, o que está acontecendo aqui, gente, como a gente está dobrando, é o seguinte. Aqui a gente tem 2 elevado a 0, aqui a gente tem 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Esse é o padrão que a gente está seguindo. Portanto, a gente pode falar que a lei geral aqui dos exercícios que você está fazendo é 2 elevado a n menos 1. Então, no dia 1, você faz 2 elevado a 1 menos 1, que é 2 elevado a 0, dá 1. No dia 3, você faz 2 elevado a 3 menos 1, que é 2 elevado a 2 exercícios. E aí, fazendo isso até o décimo dia, quando n é igual a 10, então, no dia 10, você vai fazer 2 elevado a 9 exercícios. Vai dar 512 exercícios. Bastante coisa, né? Então, gente, o que a gente tem aqui é uma sequência. A gente tem aqui uma lista de números que está escrito em uma ordem definida, de acordo com uma lei geral, que é 2 elevado a n menos 1. E aí, para esse caso específico, para esse exemplo, como você está fazendo esse esquema dos exercícios durante 10 dias, a sua sequência vai de n igual a 1 do primeiro dia até 10. Então, gente, a gente viu que aqui a gente tem n igual a 1, aqui para n igual a 2, aqui para n igual a 3. Então, uma coisa que também é interessante a gente perceber sobre sequências é que os valores de n são sempre inteiros, tá bom? A gente não vai fazer, ah, é para n igual a 1,5, e aí fica 2 elevado a 1,5 menos 1. A gente não vai fazer isso aqui, tá bom? Então, o n é sempre um valor inteiro. E como isso influencia na nossa sequência? Vamos supor aqui, a gente tem 2 elevado a n menos 1, de n igual a 1 até 10. Só que o n só varia entre inteiros, né? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, até chegar no 10. Então, se a gente for ver o gráfico de uma sequência em comparação com o gráfico de uma função, olha só o que acontece. Na sequência, como a gente só trabalha com valores inteiros de n, fica algo que a gente chama de discreto. Então, só nos valores inteiros aqui a gente vai ter alguma informação e entre eles não tem nada específico para essa sequência. A sequência não está definida aqui entre 2 e 3, aqui entre 3 e 4. Então, ela tem esse comportamento discreto assim, né? Se fosse uma função com a mesma lei, então, aqui a sequência 2 elevado a n menos 1 e a função 2 elevado a x menos 1, a gente tem algo contínuo. Por quê? Se a gente define essa função para x entre 0 e 10, a gente está pegando todos os valores reais entre 0 e 10 e não apenas os inteiros. Então, a gente pega o 2,5, a gente pega o 3,9. Para cada valor real desse intervalo, a gente consegue fazer 2 elevado a x menos 1 e vai ter o respectivo valor aqui da função. Enquanto, no caso de uma sequência, a gente está pegando só os inteiros. Então, fica com esse comportamento aqui. Ou quantos exercícios você faz em 7,7 dias. Não, você está falando só de cada dia em específico e não dos intervalos ali entre os dias. Agora, se fosse uma função, você estaria falando de cada mínimo um aumentinho ali do seu dia. Beleza? Então, por exemplo, no caso lá que você está fazendo os exercícios de cálculo, você não vai ver quantos exercícios você faz em 5 dias e meio. Gente, então, uma sequência basicamente é uma lista de números, só que esses números não estão aleatórios ali. Eles não estão de qualquer jeito. Eles estão de acordo com uma ordem definida. Então, nesse caso, por exemplo, a cada número a gente tinha 2 elevado ao n menos 1. Então, eles não estavam em uma ordem bagunçada ali, né? É como se, por exemplo, a gente fizer 2, 4, 6, 8, 10. A gente está indo de 2 em 2. Os números estão em uma ordem definida ali. Então, é a mesma coisa no caso das sequências, tá bom? Mas, nesse caso aqui, a gente tinha uma sequência finita, porque você fez os exercícios só até o dia 10. Agora, e se a gente tiver uma sequência que vai se estendendo infinitamente? Como funciona? Agora, vamos para outro exemplo aqui, gente. Você decidiu que você também vai começar a praticar corrida. Então, todo dia você vai correr um pouco. E aí, a cada dia que passar, você vai aumentar o tempo de corrida que você está fazendo. E aí, você decidiu que você vai fazer da seguinte forma, ó. No primeiro dia, você vai correr por meia hora. Então, você vai lá, faz sua corrida de meia hora e volta para casa. No segundo dia, você vai correr 2 terços de uma hora, que dá mais ou menos ali 0,6 horas, né? Aí, no terceiro dia, você vai correr 3 quartos de hora, que é 0,75. No quarto dia, você vai correr 4 quintos, que é 0,8 horas. E assim, você vai indo. Cada dia, você vai correndo um pouco mais. Aí, eu quero saber, seguindo esse padrão aqui, quanto tempo você vai correr no dia 30, no trigésimo dia de corrida? Ou seja, depois de um mês, quanto tempo você vai estar correndo, seguindo esse padrão? Aí, você fala, nossa, mas não tem padrão nenhum aí. O que está acontecendo, né? Porque não está dobrando, não está somando nada específico. Gente, isso é uma das coisas importantes que a gente precisa aprender em sequências. reconhecer os padrões de um número para o outro. Então, vamos perceber o que está acontecendo. No dia 1, a gente está correndo 1 sobre 2. No dia 2, a gente está correndo 2 sobre 3. No dia 3, está correndo 3 sobre 4. Está reparando aqui o que está acontecendo? A cada dia, a gente está correndo o n, que é o número do dia, né? sobre esse mesmo n somado com 1. Então, aqui, ó, é 1 sobre 1 mais 1. Aqui é 2 sobre 2 mais 1. 3 sobre 3 mais 1. Então, esse é o padrão de tempo que você está seguindo para a sua corrida. No dia, você vai correndo um pouco mais, de acordo com essa lei aqui. Então, no dia 30, quanto tempo você vai correr? 30 sobre 30 mais 1. Ou seja, 30 dividido por 31. Isso aqui vai dar mais ou menos 0,97 horas. E aí, como que é a nossa sequência? Supondo que você permanece correndo, mesmo depois de um mês, depois de um ano, depois de 10 anos, como que fica essa sequência de valores com o tempo que você corre cada dia? Fica desse jeito aqui, né, gente? Quando n é igual a 1, vale 1 sobre 2. Quando n é igual a 2, vale 2 terços. E assim vai para infinitos valores de n. A gente segue n sobre n mais 1. E aí, se você se perguntar em n igual a 60, depois de 2 meses, quanto tempo você está correndo? É só substituir aqui na lei de formação dessa sequência. E aí, a gente também consegue escrever essa sequência com essa notação aqui. A lei que forma os números da sequência indo de n igual a 1 até infinito. Porque você não determinou ali vou parar de correr depois de tantos dias. Não, sua meta é continuar correndo sempre seguindo essa lei aqui. sempre com o tempo crescendo dessa forma. Então, aqui, no caso, a gente tem uma sequência infinita. Para infinitos valores de n, a gente consegue ver quanto tempo você vai correr. Então, mais uma vez, vamos comparar aqui a sequência com a função. Aqui, a gente tem a nossa sequência definida apenas nos valores inteiros de n. E aqui, no caso, eu plotei até n igual a 100. E aí, a gente tem a quantidade de tempo que você corre cada dia. Já no caso da função, a gente está falando de todos os números reais maiores do que zero. Então, é como se você falasse em 2,5 dias eu vou correr tanto tempo. Em 3,7 eu vou correr tanto. Não, né, gente? Não faria sentido. Então, para esse caso, a gente também trabalhou com uma sequência. Que, no caso, é uma sequência infinita, porque você não pretende parar de correr por tão cedo. Então, a gente consegue ir calculando para valores cada vez maiores de n. Ó, gente, então, vamos praticar aqui. Ele deu uma sequência para a gente e pediu para a gente encontrar a fórmula do termo geral dessa sequência. Ou seja, o termo que define qual é a lei dessa sequência aqui, como ela está variando. Então, vamos ver. Para n igual a 1, a gente tem 1 terço. Para n igual a 2, a gente tem menos 2 sobre 9. Para n igual a 3, a gente tem 3 sobre 27. Qual é a primeira coisa que a gente já consegue reparar aqui? O nosso sinal está variando, né? Começa positivo, aí fica negativo, aí fica positivo. E aí, em n igual a 4, fica negativo de novo. E aí, supondo que ele está seguindo o mesmo padrão, a gente vê que o sinal está variando. Gente, quando o sinal vai se alternando entre positivo e negativo, a gente já consegue imaginar que a gente vai ter um termo menos 1 elevado a alguma coisa, envolvendo o n, né? Que aí, esse menos 1 elevado a essa coisa vai fazer o sinal variar. Por quê? Menos 1 elevado a um número par vai dar 1. Enquanto menos 1 elevado a um número ímpar vai dar menos 1. Então, conforme esse expoente aqui for sendo par ou ímpar, é isso que vai fazer o sinal variar. E aí, o que está acontecendo nesse caso? Quando o n é ímpar, está sendo positivo. E quando o n é par, está sendo negativo. Então, ao invés de escrever simplesmente menos 1 elevado a n, a gente vai escrever menos 1 elevado a n menos 1. Então, pode ver que quando você substitui os valores de n aqui, por exemplo, n igual a 1, a gente vai ter menos 1 elevado a 1 menos 1, que dá menos 1 elevado a zero, que dá 1. Então, quando a gente tem um número ímpar, vai ficar positivo. Agora, vamos ver sobre o valor numérico em si. Quando n é igual a 1, o numerador vale 1. Quando n é 2, vale 2. Quando n é 3, vale 3. Então, a gente já sabe que no numerador, a gente vai ter o próprio valor de n, certo? Agora, vamos ver o denominador. Quando n é 1, a gente tem 3. Quando n é 2, a gente tem 9, 27, 81. Então, olha só como o denominador está crescendo. Ele está sendo multiplicado por 3 a cada novo termo da sequência, né? Então, aqui é 3 vezes 3, aqui é 9 vezes 3, aqui é 27 vezes 3. Então, o que a gente tem, basicamente, é 3 elevado ao valor de n. Então, olha só, 3², 3 elevado a 3, 3 elevado a 4. Então, o nosso denominador vai ser 3 elevado a n. Portanto, a gente pode escrever a nossa sequência assim, ó. Menos 1 elevado a n menos 1, vezes n sobre 3 elevado a n. E aí, essa sequência vai de n igual a 1. E como aqui a gente tem 3 pontinhos indicando que isso vai infinitamente, ela vai até o infinito. Então, se você falar, por exemplo, ah, eu quero saber quem é o termo 60 dessa sequência. Então, quando n é igual a 60, é só substituir n por 60, nesse termo geral aqui, para a gente encontrar quem é esse termo número 60. Beleza, gente. Então, a gente já sabe como funciona uma sequência, o termo geral dela. Agora, vamos pensar sobre o limite de uma sequência. Como que é isso? Vamos voltar lá para aquele exemplo que você está correndo um pouco mais a cada dia. depois de você correr por muitos dias, quanto tempo você vai estar correndo? Então, lembrando que a cada dia que passa, você vai aumentando o tempo que você corre. Então, eu quero saber, depois que você correr muito tempo ali, depois que você tiver mais de 2, 3 anos correndo, quanto tempo você vai correr cada dia? Então, eu quero saber aqui quanto tempo de corrida você vai fazer por dia quando o tempo que você está correndo cresce muito, tende ao infinito. Então, vamos fazer, por exemplo, quando o N é igual a 60, quando você está correndo depois de 2 meses. Você vai estar correndo 60 sobre 60 mais 1 horas naquele dia. E isso vai dar 0,98 horas. Tá, vamos pensar um pouco além. Vamos supor que você já está correndo há 100 dias. Então, em 100 dias, você vai correr 100 sobre 100 mais 1 em horas, né? Então, em 100 dias, você vai estar correndo 0,99 horas por dia. Então, o que a gente consegue reparar? Conforme os dias vão passando, a quantidade de tempo que você corre vai se aproximando de 1 hora, certo? Então, quanto mais dias você corre, mais se aproxima de 1 hora. E uma coisa interessante de a gente notar é que nunca vai chegar em exatamente 1 hora. Não tem como o N sobre N mais 1 ser igual a 1. Por quê? Para ser 1, teria que ser N sobre o próprio N, né? Então, gente, se a gente for ver, isso nada mais é do que o limite do nosso termo geral quando o N tende a infinito, né? Então, se a gente calcular o limite de N sobre N mais 1 quando o N cresce muito, isso aqui dá uma indeterminação, né? Infinito sobre infinito, mas a gente pode usar L'Hôpital, derivando em cima e embaixo. Então, a gente vai ter o limite quando o N tende a infinito. Derivada de N é 1, derivada de N mais 1 também é 1. Então, o limite disso aqui vai dar 1. Então, o limite dessa sequência é igual a 1. E quando dá um valor, assim, infinito, ou seja, quando ela não explode lá para o infinito, a gente fala que essa sequência converge. Então, você pode colocar o N que for, pode ser um N absurdo, sim, que o valor aqui da sua sequência não vai explodir. Ele vai só se aproximando de 1. Ele é comportadinho, vai se aproximando de um determinado valor. E a gente consegue até enxergar isso graficamente aqui, né? Conforme o valor de N vai crescendo, o valor da sequência vai se aproximando cada vez mais de 1, mas sem nunca chegar no 1 exatamente. Mesma coisa que acontece aqui com a nossa função. Agora, vamos ver para esse caso aqui dos exercícios de cálculo. Se você se mantiver no mesmo ritmo de exercícios por muito tempo, quantos exercícios você vai estar fazendo depois de um longo período de tempo? Então, vamos supor que mesmo depois da prova, mesmo quando acabar o semestre, você quer continuar fazendo o dobro de exercícios que você fez no dia anterior. Então, aqui a gente está indo infinitamente. Quando o N cresce muito, para onde vai o número de exercícios que você está fazendo? Ou seja, qual é o limite de 2 elevado a N menos 1 quando o N tende a infinito? Quando a gente tem uma exponencial com um expoente positivo, isso vai crescer infinitamente. Não vai se comportar, não vai convergir para nenhum valor. A gente vai falar que isso aqui diverge. Então, conforme passam os dias, quanto mais dias passam, mais exercícios você vai fazendo e essa quantidade de exercícios, gente, explode lá para o infinito. Não é igual aqui, que era comportadinho, se aproximava de um determinado valor. Então, a gente consegue também ver isso graficamente. Conforme o valor de N cresce, o valor ali na sequência também vai crescendo a absurdos e realmente explodindo lá para cima. Então, gente, repare que nesses exemplos, a gente calculou o limite das sequências da mesma forma que a gente calculava o limite de funções comuns. Então, a única diferença entre a função f de x e o termo geral a N de uma sequência é que o N precisa ser inteiro, enquanto o x pode variar em todos os reais. Então, se a função for igual ao termo geral nos valores inteiros de N, a gente pode falar que o limite da função é igual ao limite do termo geral. igual a gente fez nesses dois exemplos, beleza? Então, vamos fazer esse exercício aqui. A gente quer ver se essa sequência com esse termo geral aqui converge ou diverge. Se a gente olhar para a função que tem essa mesma lei, então, se a gente olhar f de x igual a LN de x sobre x, nos valores inteiros, essa função é exatamente igual à nossa sequência. Então, se a gente olhar só para 2, 3, 4, 5... Então, faz sentido a gente calcular o limite dessa sequência usando como se fosse o limite da nossa função. Então, a gente pode calcular o limite da função normal, igual a gente vê em cálculo 1, e aí a gente vai encontrar o valor que é o limite da nossa sequência, seguindo isso que a gente viu aqui. Então, se a gente for calcular o limite direto aqui, vai dar uma indeterminação infinito sobre infinito. Então, vamos usar L'Hôpital, que aí a gente vai ter o limite quando x tende a infinito, a derivada do LN de x é 1 sobre x, e a derivada de x no denominador é 1. Então, a gente tem o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito, e isso vai para zero. Portanto, a sequência LN de n sobre n, quando o n vai crescendo muito, o termo que dá sequência vai se aproximando cada vez mais de zero. Beleza, gente? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!